Olá, Alcione Bastos, programa Além do Sexo, da LFTV, e hoje o nosso tema está quente, muito interessante, você não pode perder um segundo dessa entrevista fantástica que eu vou fazer agora. Hoje nós estamos aqui com a minha querida amiga, ela é mestra, doutora em educação, professora da UFBA e membro da diretoria da SBRACH, que é Sociedade Brasileira para Estudos da Sexualidade Humana. Tudo bom, Tereza? Olá, tudo bem, Alcione? Um prazer ter você aqui no nosso programa Além do Sexo. Seja muito bem-vinda, viu, Tereza? Uma honra. Pra mim também. Então, hoje nós vamos conversar sobre gênero. E gênero é uma coisa muito importante para todas as pessoas, para a família, para a escola, para o público em geral, ele precisa entender melhor. Então vamos começar já direto. O que é que vem a ser gênero, Tereza? Bem, como você falou, é um tema polêmico. Por que gênero é um termo polissêmico? Mas nessa polissemia, gênero significa ser mulher e ser homem. Foi um termo introduzido por Scott meados do século passado, justamente para significar as relações de poder que se estabelecem entre homens e mulheres e na construção das masculinidades e feminilidades. Então, a gente pode dizer, Tereza, que a partir de 1955, 50, por aí, né, quando também o John Money traz essa ideia, né, de gênero, a gente pode dizer que não existe assim, a pessoa é mulher, é homem. Ela pode, como trouxe Simone de Beauvoir, né, você não nasce mulher, você torna-se mulher. A mesma coisa a gente pode dizer, você não nasce homem, você torna-se homem. Então o gênero dá essa abertura para a gente poder se auto-identificar enquanto homem ou enquanto mulher. Seria mais ou menos isso? É, o gênero diz respeito a essa construção que é eminentemente histórica e social. É o aprendizado de ser mulher e de ser homem. Lógico que está calcado nas marcas do corpo. Então você nasce na espécie humana fêmea ou nasce macho, ou nasce com as ambiguidades sexuais que giram em torno dos extremos macho e fêmea. Exato. No caso, digamos, a biológica, as questões genéticas, biológicas, não é isso? Orgânicas. Orgânicas. Agora, eminentemente social é o construto que se estabelece a partir daí. A construção. A aprendizagem do que é ser mulher e do que é ser homem e do que é ser ambivalente também. E a importância disso dentro da escola, Tereza? Então, na escola, desde cedo, isso deve fazer parte do que nós entendemos e do que nós defendemos como educação para a sexualidade. Sim. que a partir de várias situações ou de várias diferenciações, há de se desenvolver na escola o respeito à diversidade. Principalmente, gente. Principalmente o respeito às diferenças. Então, há meninas e há meninos. E há meninas que não se parecem com meninas e há meninos que não se parecem com meninos. Na escola, nós advogamos o respeito a essas diferenças. Ao contrário do que muitos pensam que é o aprendizado. Ao contrário daquele sexo biológico que a criança traz. Não. Na escola, nós educamos para a sexualidade. Educamos para entender o que significa gênero e o respeito às formas de ser que são múltiplas de meninas e meninos, de mulheres e de homens. Agora, existe, claro, a gente sabe que o principal papel da educação sexual é da família. Em primeiro lugar, a família precisa proporcionar à criança a educação sexual. Porém, a escola não pode se furtar de forma nenhuma de participar dessa educação, não é, Tereza? Então, você já respondeu de certa forma. Educar para a sexualidade da escola não é tirar o lugar da família. A família educa, quer queira, quer não, desde a hora que a criança nasce. Muitos dizem que até antes da criança nascer, ela já traz toda aquela expectativa do que vem a ser a menina ou o menino. O sexo da criança é aquela coisa, né? O sexo da criança, ah, meu Deus. Até no desejo inconsciente, você já está inferindo no que vai ser a sua educação para aquele futuro filho ou filha, menino ou menina. Os pais, biológicos ou não, porque entendemos a maternagem, a paternagem como mais importante do que aquele que produz, né? Aqueles que produz procria são responsáveis por essas expectativas e pelo início da criação, né? Quer tenhamos homens e mulheres criando, quer tenhamos mulheres, quer tenhamos homens, avós, tios, padrinhos, enfim. Essa educação para a sexualidade começa desde quando a criança nasce. Mas a escola educa também, ela não é só responsável pela informação. Claro. A escola educa, educa pelo exemplo, educa pelo estabelecimento ou a ampliação, né? Do que nós entendemos como comportamentos e atitudes que são favoráveis à vida, ao respeito à pessoa humana. Mais de que mulheres e de que homens nessa questão de gênero eminentemente construída, nós temos o respeito à pessoa humana. E não é redundante dizer, né? É respeito a essa humanidade. Então, a educação sexual na escola é importante, ela precisa existir, porque ela amplia ou ela dá continuidade ao que a família cuidou ou não de instalar imprimidas nos primeiros anos de vida. E a gente sabe, Tereza, que as crianças e os adolescentes, eles ficam muito tempo na escola. Então, serem furtados, eles serem, digamos assim, retirados, o direito deles de terem essa educação sexual é prejudicial demais. Porque aquele tempo todo que eles estão lá na escola é um tempo muito rico, onde muitas, digamos assim, na adolescência principalmente, quando é clode os hormônios e quando os meninos e as meninas começam a se perceber desejando e desejantes, se a escola se furta dessa educação de proporcionar um mínimo de educação sexual, de atendimento, de acolhimento a essas crianças e adolescentes, eu acredito, Tereza, que é muito mais danoso do que a escola, sim, participar ativamente da educação sexual. A gente só precisa tranquilizar, eu acho, que os pais, as famílias, de que educar sexualmente não é estar proporcionando para essas crianças e para esses adolescentes algo além do que eles já não tragam de dúvidas e de desejos e de anseios, né? Eles já trazem isso. A gente, quando educa, a gente primeiro acolhe e aí a gente vai passar a informação da forma mais correta e continuada, porque informar só é pá! Você simplesmente solta aquele conceito, mas quando você educa, você continuamente vai proporcionando uma troca, né? Aliás, educação, você é mestre, então por favor. Você falou assim, quando na adolescência eclodem todos os hormônios e tudo, nós defendemos a educação sexual na escola, desde quando a criança entra na escola. E ela pode ter um ano, dois anos, cinco anos, né? Ou seis anos. Porque o desenvolvimento da sexualidade está presente desde quando a criança nasce, você sabe? Sim, desde quando ela é formada. No útero, desde o útero, gente. Então, educar para a sexualidade na escola, na educação infantil, não é tratar de hormônios, não é tratar de reprodução, é tratar de crescimento, de respeito, de família, de afeto, de carinho. São manifestações que estão presentes e que são, de certa forma, educáveis, né? Educáveis. Então, você ensina, pelo exemplo, na escola e precisa ser de forma adequada a maturidade da criança. Então, nós não temos regra, não há conteúdos de aulas a serem dadas quando na educação infantil, na creche. Mas respeitar o brincar, o brinquedo do outro, é ceder a vez do outro, da outra pessoa, são princípios básicos do avivência da sexualidade na idade adulta. Então, brincar com brinquedos de tidos, como de ambos os sexos, é importante. Porque a criança, o menino, por exemplo, na escola, não pode brincar com a bonequinha e o bonequinho em formato de bebê. Por que ele só pode brincar com o boneco de super-héroe ou de guerra? Olha, isso já vai construindo dentro dele o imaginário. A mídia e a sociedade advogam muito isso. Você chega numa loja de brinquedos e diz assim, vou comprar um brinquedo de presente. A vendedora ou o vendedor olha pra você e diz, é menino ou é menina? E eu respondo, é criança. Ótimo, adorei essa. É criança, em torno de 8, 9 anos, as vontades são as mesmas. Então, se você não permite ao menino brincar com a boneca bebê, este menino, quando cresce, vai ter demorado a sua aprendizagem de pegar o seu bebê. O seu próprio filho, claro. E vai sentir um estranhamento até. Tem homens que eles não têm... Eles ficam com medo, acham que vai quebrar. Eles não sabem... Não teve um mínimo de familiaridade com isso, né? Eu sei porque é verdadeira. Então, as meninas são propiciadas brincadeiras mais distantes do universo que ela vai viver na adultidade. Então, você não dá um carro para a menina brincar. Mas essa menina vai ter um carro e ela vai dirigir. E ela pode dirigir um trator, a depender da zona... E hoje... Dirige hoje, é claro, e pilotam aviões e tudo mais, né? Graças a Deus que bom. E aviões e outros meios de transporte. Então, esses são os conteúdos de que nós chamamos de educação sexual na escola. E que nem toda a população, nem todas as famílias acreditam, ou melhor, sabem. Por isso também, e eu lhe avô dizendo que educar para a sexualidade na escola não é desenvolver ações educativas apenas com as crianças e com os adolescentes. Ela precisa envolver a família dessas crianças e desses adolescentes. Porque são ordem mais importantes em todo o processo de desenvolvimento. Precisa envolver os segmentos que lidam com a criança na escola. São os porteiros, sabe? São aqueles vendedores de balas e tudo, de outras coisas não necessárias e que a gente também discute. Porque isso é importante para todos. Drogas, né? Então, educar para a sexualidade na escola é educar para a vida. E quando a gente diz numa perspectiva de gênero, é para que haja um desenvolvimento do respeito das meninas e dos meninos, das mulheres e dos homens na sociedade. Que bacana, gente! Eu espero que vocês tenham compreendido, porque o objetivo desse programa Além do Sexo é trazer esclarecimento, inclusive, para a população de quanta riqueza e quanta beleza existe para além, simplesmente, do que vocês imaginam que é o sexo. Porque o sexo é tão lindo e tão maravilhoso. E a sexualidade e a vivência dessa sexualidade é mais ampla ainda. Então, por isso que a gente está traindo, né? Que inclui o gênero. Que inclui o gênero, sim! Está tudo dentro, claro, né? A sexualidade é bem ampla. E o gênero está incluso nessa sexualidade. E é por isso que a gente está tentando cada vez mais, Tereza, trazer pessoas influentes e expoentes em suas devidas áreas para a gente ampliar esse imaginário, esse universo que é a sexualidade, né? Essa beleza, para mim, é muito bela, né? Muito belo. O exercício da sexualidade é uma coisa bela. E é também um exercício de cidadania, né? Exatamente. Então, assim... A gente diz que é educar para a vida. Exatamente. Então, gente, eu queria só mostrar para vocês, assim, os livros de doutora Tereza, tá? Então, mulher e pedagogia, né, Tereza? Fala de gênero. Fala de gênero, né? Educação, sexualidade e gênero também. Para quem quiser entender um pouco mais sobre gênero, identidade e gênero, ensaios, né? E também aqui, ensaios sobre gênero e educação. Só um... Só um... Só isso! Um pouquinho só, né, Tereza? É... Fico muito feliz. Muito obrigada, viu, Tê? Foi uma honra ter você aqui. Sempre juntas. Pessoal, nosso programa hoje foi realmente fantástico. Vocês tiveram uma aula sobre gênero e sobre educação sexual, incluindo nas escolas. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem prestigiando e assistindo o nosso programa. Hoje, nós trouxemos a doutora Tereza Cristina Fagundes e ela pode aqui se despedir do pessoal, não é, Tereza? E nas minhas redes sociais, eu espero que vocês acessem, que vocês mandem perguntas, que vocês continuem interagindo. Estamos aqui para isso. Por favor, doutora Tereza Cristina Fagundes, diga aí a sua mensagem final. Bem, foi um prazer estar aqui. É muito pouco para o que nós fazemos, mas já é alguma coisa. Vocês podem nos encontrar tanto na Universidade Federal da Bahia, como na Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Esbraxe, né? Esbraxe. Ok, muito bom. Muito obrigada.